Senhor, se no mundo que me cerca eu não puder enxergar uma lágrima, não conseguir dizer uma palavra de conforto, fazer alguém sorrir de verdade, ó Deus, se eu não souber ser justa, humilde, atenciosa e promotora da esperança na terra, se eu não puder lutar contra as injustiças, agir com dignidade, deixar de me irritar com as pequenas coisas, compreender que os outros também têm suas limitações, Senhor, se eu não souber aceitar a sua vontade acima da minha própria vontade, então não permita que eu condene as guerras e ore pela paz. Mas quando vier te pedir perdão, ó Deus, perdoe-me por inteiro e lava meu coração no sangue da nova e eterna aliança contigo, por meio de Jesus, teu Filho amado. Ilumina a minha inteligência e a minha vontade, para que eu possa viver na tua presença todas as horas do dia e todos os dias da vida. Amém.